E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos dar uma volta aqui pela cidade de Sintra. Vou mostrar para vocês alguma coisa de palácio, cartelo e coisarada. Nessa cidade aí que eu me encantei muito da última vez que eu vim. Como eu vim na véspera do Natal, estava tudo fechado. Hoje eu vou conhecer tudo o que eu quero conhecer aqui de Sintra. E vou levar vocês para conhecer junto comigo. E hoje está tudo aberto. Então, para conseguir visitar tudo, eu vou com uma bicicleta elétrica, como vocês estão vendo. E vou ver se eu consigo me equilibrar certinho nela para conseguir filmar alguma coisa do passeio. Mostrar também um pouquinho da vista aqui de Sintra, que é muito legal. Muito legal mesmo, tá pessoal? Venham comigo e se divirtam. Está frio! Isso aqui é uma vista bem diferente. Muito legal. Muito legal. Câmara de vereadores de Sintra. Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Quinta da Regaleira, Palácio do Monserrante. É muita coisa para visitar. Por isso que até não dá, de alto carro é muito caro. E de bike paguei. O cara queria cobrar 20 euros, né? Dei aquela choradinha de brasileiro, né? Como sempre, né? Não podemos, né? Deixar o nosso estilo de fora. E ele me fez por 15 euros. Não sei se foi barato, se foi caro. Mas em termos de custo-benefício, né? Eu ia acabar tendo que vir aqui novamente, outro dia. Então, o negócio é aproveitar, né? Gastei 15 euros, né? E vou poder visitar todos os lugares que eu quero, né? Com toda tranquilidade. Ó, bonito. Isso que é legal. Tudo é céu aberto. Aqui é a prefeitura de Sintra. Disponibiliza internet, Wi-Fi. De graça. Então, fica tranquilo para visitar. Essa tia aqui fez errado. Atravessou fora da faixa de pedestre. Mas eu perdoo, velho. Com sol bonito. Previsão do tempo de hoje era chuva. E não está chovendo. Olha isso aí, pessoal. Curtam essa vista linda e maravilhosa. A bicicleta é elétrica, mas a gente tem que pedalar de verdade. Não é fácil. Porque aqui tem que parar, né? Questão de educação e respeito. Aqui o ciclista tem que obedecer as leis de trânsito como qualquer motorista, né? Então, é importante. Aqui é o Palácio Nacional. Agora vamos para o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros, né? Uh! Essa cidade é muito linda. Como eu falei no outro vídeo, eu não me importaria nem um pouco de morar aqui. Vamos poder ir para o Palácio da Pena. O Castelo dos Mouros eu vou só mostrar um pouquinho, porque não tem nada de mais. Com certeza vai dar uns dois, três vídeos, tá, pessoal? Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto